Anos depois, Osvaldo está de volta ao Tricolor e nesse tempo muita coisa aconteceu na carreira do atacante. Dá só uma olhada. A torcida do Fortaleza viu Osvaldo crescer. O professor tem dado oportunidade para mim, que eu estou vindo do Internacional de Porto Alegre. E eu fico muito feliz por ele e por todo o grupo que está conseguindo os objetivos da gente. Ele chegou ao clube ainda nas categorias de base. Se profissionalizou em 2006, o início da carreira não foi fácil. Osvaldo teve que sair, ser destaque, campeão no River do Piauí. Agradeço a todos e primeiramente a Deus que vem me iluminando nesse dia a dia. Espero dar continuidade no trabalho. Para voltar e ser protagonista. Logo no seu retorno, gol na final do Cearense de 2008 contra o Icaz. Rápido, aprimorando a finalização, era o atacante que o Awali queria. Osvaldo ficou poucos meses nos Emirados Árabes e logo foi emprestado ao Braga de Portugal. Em 2011, Osvaldo volta ao futebol cearense, mas para o Ceará. Mas não livrou o Alvinegro do rebaixamento. Agora é levantar a cabeça, porque tem muita coisa ainda pela frente. Mesmo assim, foi um dos destaques, despertando interesse do São Paulo. Sempre foi minha vontade de viver com São Paulo antes de fazer criança. Lá viveu o grande momento na carreira. Chegou a seleção brasileira. Notícia que todo jogador espera receber e graças a Deus estou podendo ter essa oportunidade. Depois de mais passagens rápidas pelo Oriente, Osvaldo desembarca no Fluminense em 2015. Ano passado, se transferiu para o esporte. Mais um período de altos e baixos. Osvaldo vai voltar a vestir a camisa do Fortaleza, voltar para o lugar onde foi revelado. E um dos feitos dele por aqui foi evitar um rebaixamento quase reversível em 2008, que está presente na memória do torcedor. Só que agora ele vai ficar apenas três meses por aqui, porque já está acertado num time tailandês. O torcedor espera que nesse pouco tempo ele consiga fazer muito vestindo a camisa tricolor. Estou muito feliz com esse acerto. Um período curto, mas será muito intenso para a gente conseguir os objetivos do Fortaleza. Ano de centenário, ano importante do clube. E vamos em busca dos objetivos e dos títulos, tá bom? E vamos em busca dos objetivos e dos objetivos.